Salve rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal Dessa forma aqui a gente vai finalizar o Mutante ó, com chave de ouro E aí eu quero que você deixe nos comentários Polinker, gostei do Mutante? Polinker, odiei os Mutantes? Linker achei legal, mas goleiro jogando na linha, cara da linha jogando no gol, achei bizarro Quero saber sua opinião aqui nos comentários, tá? Nesse vídeo a gente vai assistir com vocês 25 player picks de Tots ou Mutante 93 ou mais Sem enrolação, bora pra cima Começou então a bagasseira aí ó, toma o primeiro ó, olha ele lá ó J, já deu legal, o J é bom, tá? Verratti Valencia, quem ele vai pegar? Eu fiquei curioso Esse J aqui ó, ele é legal Cara cor 99, tem 98 de condição, tá? Esse J aqui ele é legal Vamos pra mais, toma, receba 1 entre 3, De Bruyne Aqui não tem muita dúvida na escolha né rapaziada O cara já tinha o Kim, tinha o Kane, mesmo assim o De Bruyne Melhor Vamos passar pra próxima ó, vai receber Vamos ver o que esse Fifinha vai mandar, vamos ver a EA né Vamos ver se a EA tem preparada pra essa conversa Assim Ah rapaz, agora fiquei indeciso por escolher essa porra Não, ficou não, o Bernardo Silva é o melhor tá? É, vamos lá, a grande questão é a seguinte É óbvio que ele pode pegar o Benheader ou o Valverde se vincar no time dele né Mas o Bernardo Silva pra fazer ali um terceiro meio campista Acho que é uma opção boa É, não vem Mutante não? A pergunta que eu tenho pra fazer é essa Pode vir Tots? Tots já acabou e aí? Tots já acabou Agora é a vez dos Mutantes Vamos, tem que fazer a boa pra nós aí Vamos ver esse É, tem uma galera ali né Tem o Jota Tem o Gonçalves Tem o Goretzka É sempre aqui ó Pegar o que entrosa melhor No timão né velho Não tem muito segredo Não tem muito espaço pra errar É isso Vamos ver esse Ó, abriu Toma Becão da massa David Cara, aí é o que fizer sentido também né Valência legal mas 91 de condição Becão legal mas eu acho pesado Eu acho que ele vai pegar o Becão velho Vamos ver esse O Silon O Silon é bom tá Acho que ele vai pegar o Maguire Maguire também não é ruim não Pra você que quiser ver uma gameplay do Maguire Eu tô deixando o card aqui pra vocês Ele é um cara legal Porém ele é pesadinho tá Mas é bom o finalizador Fazer dor de gol Eu gostei dele tá Pode ser bem sincero Achei até divertido jogar com ele Vamos lá Vamos lá Ó o primeiro Di Maria Começou com o Di Maria Falou que mal Segundo ali É o É o Akipom Terceiro é o Hurricane Valdeiro É não vale a pena Não faz Ele é o Mané Nunca criticou Ele aí mano Vamos Mané Manézinho Porra Manézinho aí Foi nice mesmo tá Ó esse mano aqui Tirou o Cristiano Ronaldo Vamos ver nesse Melhor até agora foi o Cristiano Ronaldo Mas a gente nem viu a abertura sendo feita lá né Pô aqui a real é que eu acho que se jogasse com o Premier League eu iria desarrar tá O Retsk aí se precisar compra no mercado Desarrar também compra Semelhante ali no preço Esse mano vem o Jonathan David Que é bom Varela Legal O Jota ali legal também Vem o Frankowski é legal Legal mediano mas nada acima da média né Vem ali no esperado Talvez um pouquinho É assim quanto esperado Ahn Pô aqui Né Olha lá Olha ali Olha ali Olha aqui Olha esse The Young maravilhoso Me fala que você pegou o The Young Ó vamos dando sequência nesse aqui Aí se eu tirei o som porque tava tocando a música do Fifão né Se o Youtube pega ó Ó o Linker Que que acontece com ele Eita Lorentison Davidson e Saka Acho que eu iria de Saka Véi Sei lá Lorenti é baratão O som também é baratão Foi de som É o que cabe no time né Pessoal Vamos mais um aí ó Vai se ligando Que maravilha No Klaus Depay Depay é legal hein Esse Depay é legal filho Hum Se ele tá com a seta Se mudou de Maria Que isso ele pega Se ele pega o de Maria Aí a gente tem A gente tem um problema Véi É Mudou a seta pro cara certo Eu só vou passar pra frente Pra ver se essa foi a escolha dele Foi né Tem lógica Vamos lá mais uma Vamos vendo Ele já pegou ali o DMzão E quando for renovado Vou fazer de novo Véi Sem erros Tá Olha lá É Aqui é o Martinelli Ou é o Lorenti Tá O Frente Casemira Essa galera aí Não joga mais não Vamos ver Vamos ver o que nós tira Lançou a braba Jogou pra cima Jogou pra baixo Tá pedindo o Ronaldo Tá pedindo Tá pedindo o Cris Papai Cris Ó Ó Vem o Manézão Pô Legal pra caralho Tá O Mané é bom O Mané é bom O Mané é bom Já estei ele já E é bom pra caramba O Manézinho O Manézinho Ó Saboroso Falou que vai vir uma merda Lançou a braba Benheader Benheader né Falou que tem um Benheader Mas Cara Você já parou pra pensar Que o Benheader Custa 100 mil Então assim Pelo que vem Esse DME Tinha que ser bem mais barato Né rapaziada Esse DME aqui Uns 150 Ele é 200 e pouco Né 250 150 tava excelente Aqui é o Pedre Tá Aqui é o Pedre Pedre é legal Pô Não tem lá finalização Em defesa Mas ele é bem rapidinho Pra quem joga na 4 3, 2, 1 Ele ali com o terceiro Meio campista Bem legal Vamos lá Tá reciclando o DME Vamos ver O DME é o deus do pack É O David tá em todas Também né mano É até difícil saber O que vai escolher Né É o David Né É o David Né Vamos pra mais Eita Rusilon Benheader Aqui é o Benheader né mano Tem muito pra onde correr não Ó Ficou em dúvida Ele ia recompensar com algo melhor que isso Conhece aí Esse conhece aí Ele quer um ponto esquerda bacana Vamos ver então Um ponto esquerda bacana Mané O Mané joga de ponto esquerda Quer mais o que? Epa O dele veio dois bons né mano O Mané bem legal E o Bernardo Silva bem legal Aí pra mim Entre o Bernardo Silva e o Mané É o Mané Tá Mas aí você joga com a Premier League Tem que pegar o Bernardo Mas pô Eu faria uma forcinha ali em cima Do Manézinho Mas eu sei lá Quem que ele vai fazer a escolha né Mas eu iria de Mané mano Nesse caso aqui Mesmo que eu jogasse IPL Theo Theo foi nice né Tem muito erro também né Foi bom O dele foi bom Theo aí Um dos melhores Talvez top 3 Não sei se hoje Ele é o melhor lateral esquerdo do jogo Mas pelo menos top 3 Ele tá Theozinho aí Brabo pra caramba Mais uma luta hein Vamos ver Esperança e fé Renasce né Nesse momento Vamos ver Vai abrir ó Eita Caraca Modric Modric O Modric pra mim Nesse momento É mais ou menos Tá rapaziada Sendo bem sincero aí Com vocês Nesse momento aí Já tá mais ou menos Cara o Nuno Tá em todos né Eu não tinha parado Pra pensar nisso aqui Eu acho que eu iria de Kimmich Mas o Nuno tá em todos né Ou o Frankowski Pra Super Sub Cara repara Esse aqui é o último já O Nuno tá em muito Player Pick Cara Não tem lógica É aqui Não sei Talvez eu iria na ponta direita Ali de Sub No Jotinha Já tem o Pepe Então é isso Se inscreve no canal Ative o sininho Comenta o que você tirou Tamo juntar Cê é nóis E eu fui Do Samps Acho que o Nuno está E elevez eses A S keer Se En